No vídeo de hoje eu vou estar aqui testando a minha nova Ioro aqui com o encantamento aqui do Trovão da Tempestade E meus amigos, essa espada dá um dano absurdo com esse encantamento Ficou curioso? Fica comigo até o finalzinho do vídeo pra você descobrir Só não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho porque isso ajuda demais o canal E bora pro vídeo! É amigos, chegou o grande dia da gente testar essa belezinha aqui Que é essa Ioro aqui, rapaziada, com o encantamento aqui do Trovão aqui com a da Tempestade Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse encantamento aqui Coge, que encantamento é esse que ele faz? Eu fiz um vídeo aí mostrando um showcase de todos os encantamentos, todas as Orbs aqui do King Então se você quiser ver aí com mais detalhe, passa lá porque vai ter tudo Desde a Orbe do Flame lá até a do Trovão, vai ter todas as Orbs, beleza rapaziada? Então se você quiser aí, passa lá mano que você vai entender certinho o que essa Orbs aqui faz Mas num resumo aqui, ela manda um choquezão na cabeça do cara Tá vendo que tá caindo um choque, um Trovão na cabeça? Então é isso cara, só que ela bufa o dano da espada cara Então assim mano, é uma parada absurda E hoje a gente vai aqui, tá testando essa espada aqui mano E vamos ver como ela vai tá se saindo Eu já acho que ela vai se sair muito bem rapaziada E não esquece aí de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho Porque isso ajuda demais o canal Lembrando que a gente tá batendo aí quase a meta de 50k de inscrito Então dá aquela força aí, compartilha aí Se inscreve se não for inscrito pra eu dar aquela moral aí Pra gente bater esse 50k ainda nesse mês rapaziada Ou pelo menos nesse ano cara Vamos lá então, vamos ver como a gente vai tá se saindo Eu vou testar aqui em alguns SIS e algumas Hidras Vamos ver o que a gente acha primeiro E bora lá E vamos testar essa belezinha com esse encantamento aqui do raio E é uma Hidra mano, olha só a nossa sorte rapaziada Geralmente eu começo com um Sia porque é mais fácil Fico esperando os servidores Mas agora a gente achou uma Hidra de início Então toma ali, tapão já Nossa Cara, isso porque não pegou certinho tá galera Vamos testar esse tapão rapaziada Toma Nossa velho Só o X, olha o dano que deu Sendo bem sincero, eu não esperava isso tudo de dano Mas olha isso daqui cara Eu errei, eu errei, eu errei Cara, uma skill 100k de dano Olha isso, mano, deu muito mais dano Nossa velho Cara, quase que eu fui de comes e bebes rapaziada Lagoa aqui, mas enfim Toma, tapão Cara, olha isso daqui Eu preciso de uma skill rapaziada Cara, tá muito imoral esse Mano, olha isso Cara, tá muito imoral isso aqui Olha isso aqui velho Uma skill Eu preciso de uma skill Eu posso simplesmente ficar fazendo isso aqui ó Cara, eu tô vendo que quando a Hidra cair no chão Nossa velho, ela vai ser evaporada Virou em mim Eu confesso que eu tava esperando um dano bem alto Mas 100k em uma skill Uma lapada dessa daqui rapaziada No Cia Meus amigos Cia vai chegar a ficar tonto É rapaziada Eu mal posso esperar pro Cia cair aqui no chão Pra gente testar a lapada aqui seca Beleza, é agora Caiu no chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá rapaziada Veio pra cá Toma Toma Vamos bater, vamos bater Vamos bater Nosso ruim que tem uma mini Hidra aqui do nosso lado Mas dá nada E o nosso problema é nossa vida também É galera, eu tive que correr ali Porque senão eu ia de base Não tinha o que fazer Só lapada Só lapada rapaziada Só lapada Toma, no coco Meus amigos Só lapada rapaziada Só lapada seca Ó como é que vai Ó o dano subindo Ó o menino Meus amigos Olha isso aqui cara Vamos ver aqui o baú Cia 2 E dragon É gravity Pegamos uma gravity E 22 gemas Mas a gente ainda tem que testar mais ainda essa espada Porque aqui não deu pra ver muito bem né Simbora rapaziada Que agora a gente tá aqui num Cia E o Cia vai ser evaporado Não tem nem o que ele fazer Calma, calma Ó 3, 2, 1 Toma Tapa Beleza, vamos pegar aqui ó Ai, ai, ai Calma aí Cia Calma aí Não foca também tanto assim não mano Lapada Cara, olha Olha isso aqui velho Olha a vida do Cia O encantamento do trovão aqui Pelo menos pra mim É o melhor encantamento aqui pra Ioro Olha o dano Absurdo Dano bruto A lapada seca Que a gente tá dando com essa Ioro aqui Com esse encantamento aqui do trovão velho Olha isso daqui rapaziada Ah, vamos perder o hit Beleza, toma Lapada seca Ó a lapada seca Como é que vai Imoral, imoral Eu não sei se outras espadas também ficam assim Tão bufadas aqui quanto a Ioro Com esse encantamento Eu ainda quero testar Mas bora lá ver o que a gente vai pegar nesse baú E é, um tier 1 Sorte tá em dia hein cara Magombo e 4 gemas Chegamos E bora lá rapaziada Deixa aí nos comentários aí Espadas com encantamentos Que vocês querem ver aqui no canal Que eu posso trazer tá galera É só vocês deixarem Sei lá O Cojo Bota aí ouro agora com Sei lá O negócio de gelinho lá Que eu esqueci o nome Bota aí a foice aí Com o encantamento aí Do trovão aí Que você tá usando Faz isso Faz aquilo Deixa aí nos comentários Que eu posso tá trazendo aqui pra vocês Rapaziada E isso aqui tá muito forte Cara o Sia ele nem respira Rapaziada Isso aqui devia ser proibido Essa espada aqui Isso aqui é nova espada Isso aqui é uma nova espada Rapaziada É a Ioro do trovão Já nomeei aí A Dark Blaze do trovão Tá aí Pegamos até um Sia Kingfin aqui E bora dar uma olhada aqui então No baú Ver o que que tem aqui pra gente E é um Tier 1 Porque a gente é azarado Bora dar uma olhada 3 gemas e a fruta do Lau E meus amigos Que espada forte Rapaziada Eu quero saber O que que vocês acham aqui Dessa Ioro aqui Com esse encantamento Cara Na moral Tá absurdamente forte aqui Com esse encantamento Cara olha isso aqui velho O Bato vem cair no raio aqui Dando muito dano Não é pouco dano Que a gente tá dando não Rapaziada Mas eu quero saber O que que vocês acham Você acha que Que esse encantamento Vale a pena Você acha que tem Encantamento melhor Pra Ioro Sinceramente Eu acho que não Tá rapaziada Eu acho que Pro melhor aqui Da Ioro mesmo É utilizar aqui Esse encantamento Aqui da tempestade Aqui do trovão E mais uma vez Tá Como eu disse Rapaziada Eu já fiz aí Um vídeo aqui Mostrando aqui O que que eles fazem Vou até mostrar aqui Tem aqui o da Orbe Aqui do sangue Tem aqui da Dark Aqui também Tem aqui o do trovão Deixa eu ver aqui Outro aqui Tem aqui do vento E também tem aqui do gelo Já mostrei todas as Orbs Aqui tá rapaziada Expliquei Tudo certinho Pra vocês E mais uma vez Cara Sendo bem sincero Mesmo Eu acho que Pra Ioro Aqui tá rapaziada O do trovão Aqui é muito bom Porque ele tem Esse dano Esse dano Burst Aqui Quando você Acerta Certinho Que não foi o caso Agora né Mas quando você Acerta Certinho Ainda mais Quando o alvo É grande Meus amigos O alvo É evaporado Eu queria testar Isso aqui Na ATK Tá rapaziada Sendo bem sincero Pra vocês Eu acho Que eu vou botar Aqui O encantamento Do trovão Na ATK Eu ainda não sei Tá Eu vou ver Ele certinho Ainda tem Que conseguir A Orbe Também E assim Mano Sendo bem sincero Tá muito forte Isso daqui Rapaziada Espero que eles Não nerfem Isso daqui Nunca Porque assim Eu não quero Eu vou usar Isso aqui Sempre que der Cara Inclusive Deixa eu testar Contra esse Boss aqui Que esse Boss aqui É bem chatinho Na real Rapaziada Vamos lá A gente deu pouco Dano Porque né A gente tava Bem próximo Mas enfim Vamos ver Aqui batendo No auto ataque Olha isso aqui Olha isso aqui Tá A segunda forma Desse Boss Que é o Chato Não tem Mais segunda forma Oxi Tiraram a segunda forma Dele velho Que que é isso Rapaziada Não tem O bugou Cara Ele não tinha A segunda forma Esse Boss aqui Era o mais chato De todos Ou não era Era esse Boss aqui Ele se transformava Ele ficava vermelhão Rapidão Já foi evaporado Já Ah mano Que isso Cara Esse Boss Era mó fortão Velho Enfim Vou até girar Umas frutinhas Aqui rapaziada Vamos lá Vamos ver Se eu tô com sorte Aqui no gacho Aqui diário Sem gastar gema E lendária É claro que não Vamos ver aqui E mano Uma parada Que eu percebi É que fica muito Bonitão Nas costas Velho Olha isso aqui Com esse haki roxo Sim o haki Fica muito lindo Mas quando eu tive o haki roxo Rapaziada Na moral velho Deixa eu pegar aqui Vamos continuar girando E sim Pra quem tá se perguntando aí Eu estou enrolando Pra dar o tempo Da monetização Cara Você acertou Relaxa Vamos girar aqui E fingir que nada Está acontecendo Ok Vamos lá Vamos ver Tá A gente tem mais Acho que dois giros Se eu me lembro bem Não lembro quantos giros tem Mano Só fruta ruim velho Que que é isso E vamos ver É pata Acabou É acabou o giro rapaziada Enfim Já bateu aqui o timezinho Aqui da monetização Não esquece de deixar seu like Se inscreva E ativar o sininho Porque isso ajuda Demais o canal E também comenta aí O que que você acha Sobre essa espada Beleza Com esse encantamento Isso aqui tá maravilhoso Pelo menos pra mim Mas eu quero saber aí De você Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Até a próxima E tchau